Música 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar com o romejão, ela se viu em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dançar com o romejão, hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela, vai lá, vai lá E foi a noite porra Música 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 Música